olá meus amigos tudo bem com vocês família misturada com coletivo deixa eu me apresentar para quem não me conhece meu nome é roberto carvalho falo de guarulhos são paulo beleza família sejam todos e todas bem vindos ao canal misturado com coletivo prometi no último vídeo que eu iria falar sobre a questão daqueles ovos que a gente colocou para chocar lembra das experiências que a gente está fazendo do cruzamento invertido tudo mais e deu muito ruim né e a gente quer compartilhar com vocês toda a experiência que a gente passa que eu estou passando no caso né sobre a construção da chocadeira estou fazendo a chocadeira estou tentando melhorar já coloquei um monte de coisa aí então tudo que a gente vai aprendendo a gente vai compartilhando com vocês para que futuramente se vocês for querer fazer uma chocadeira né seguir o nosso passo para você conseguir uma chocadeira top porém deu alguns problemas ali eu quero falar a respeito disso né e a gente vai mostrar os detalhes para que se futuramente você resolver fazer uma chocadeira você errar o mínimo possível para vocês obter um sucesso bacana beleza então fique todos e todas bem à vontade para assistir o vídeo acompanhar os detalhes ver os ovos que começaram a gerar pintinho e acabou morrendo né os embriões não desenvolveram totalmente e aí tem explicação vou explicar para vocês já expliquei um pouquinho no vídeo anterior vou explicar melhor agora né futuramente o sucesso está cada vez chegando mais próximo de nós porque a gente é persistente então a gente vai atrás para obter os melhores melhores resultados né e a gente vai compartilhando eu vou compartilhando com vocês aqui passo a passo tá bom vamos lá agora vamos falar a respeito disso aqui né família eu falei no início do vídeo aí né que eu ia falar sobre essas questões né no vídeo anterior vocês já viram né eu comentei sobre a questão dos ovos ovos que estavam aqui em cima e dos ovos que estavam lá embaixo né e aí fazendo essa última análise aqui até a gente modificar tudo isso pra gente ver onde que a gente tá errando tanto né e tudo a gente vai colocando em vídeo para a gente poder detectar e sempre melhorar aperfeiçoar tudo que for possível bom aqui na parte de cima tem 38 ovos todos esses ovos aqui é que estavam todos na bandeja de cima eu tirei coloquei eles pra cá esses daqui eles acabaram querendo gerar alguns pintinhos alguns chegou até desenvolver mais ou menos um pouco só que todos morreram né não desenvolveram totalmente então a aqui a maioria grande maioria aqui é dos índios gigante né ou meio-sangue né índios gigante pouquíssimos bem pouquíssimos mesmo né da mistura do cruzamento invertido tentou sair alguma coisa mas tava na bandeja de cima esses daqui que tava na bandeja de baixo e a grande maioria aqui já no caso é do cruzamento invertido ele estava aqui na bandeja de cima porém é esse galo branco ele é muito 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 ruim nossa ele é muito ruim cara é os ovos todos não estão galado aqui todos esses ovos que vocês estão vendo são ovos não galados não galado é normal é um outro ovo não ser galado isso é normal né um outro sempre vai estar galado mas é do roda branco a fertilidade do bicho ele é muito ruim cara muito muito ruim então todos esses aqui é são ovos os ovos não galados tem 30 e 37 aqui 38 aqui esses aqui tentaram é gerar alguma coisa mas por conta do calor né que a gente mediu vocês viram no vídeo a gente mediu a temperatura e certamente ultrapassou a marca dos 40 né deixou o termômetro aqui digital e o que o analógico ele chegou na casa dos 40 mas como é um calor constante né deve ter ultrapassado aí deve ter subido até um pouco mais né é como ela tá sempre fechada já os de baixo nasceram nasceram 18 só que morreu um ficou 17 17 vivos 17 pintinhas estão ali deixa eu mostrar pra vocês estão ali desenvolvendo aqui dentro ainda da caixinha já tão bem maior né em vista do último vídeo vocês percebem isso já tão nascendo até rabinho peninha nas asas eu só não sei identificar qual que são os machos e fêmeas se eu soubesse já separaria já até doaria já né os machinhos porque eu não tenho interesse nos machinhos né então é isso família agora eu vou pegar essa chocadeira vou inverter ela uma bandeja só e vamos tentar melhorar essa aqui o galo roda branco eu vou descartar ele desfazer dele vou ficar com os filhotes dele que tá ali e a gente vai fazer teste futuramente com os filhotes né pra ver o que vai dar ali ver se a gente consegue tirar algum filho dos roda branco né com as rodas vermelha só que a gente vai trocar essa bandeja colocar ela ao contrário vou medir aqui pra saber quantos que que vai caber aqui dentro mais ou menos e esperar né até a próxima agora até eu mudar tudo isso aqui modificar tudo novamente né outro trabalho mas faz parte a experiência né família tudo isso é uma experiência bacana eu acabo gostando dessas experiências maluca meio de frankstein doutor frankstein então é isso esses daqui por conta do calor né calor demais acaba dando esses problemas aí você mata os embriões dentro dos ovos né e já a fertilidade também ali né do galo foi muito ruim mas a minha pergunta assim eu fico sempre em dúvida eu tenho que fazer uma pesquisa maior mas de repente né algum camarada algum amigo também aí das redes sociais tenha mais experiência do que a gente e a gente sempre tá contando com isso né com a colaboração de todos e de todas as amigas né pra poder ajudar a gente eu não sei se já tem algum estudo bem aprofundado sobre isso ou não mas é no caso do rodia branca eu coloquei cinco galinhas rodias vermelha com galo rodia branco né a gente viu que o resultado aqui é bem pouquinho né se vou contar aí deve ter nem 10 ovos aqui que tentou gerar alguma coisa o restante a grande maioria foi isso daí ó é tudo ovos sem estagalado e a pergunta é será que as galinhas influenciam também e pra gente saber se a galinha influencia ou não aí a gente deveria né é um teste muito longo na verdade né e a gente quer tudo pra ontem né a gente quer sempre o resultado de imediato e mas o certo seria testar galinha por galinha e colocar ovo das galinhas que foi com galo separado né tudo marcadinho bonitinho e aí você coloca ali pra tirar aí você vai saber se as galinhas realmente né aí você faz um teste uma vez aí você faz duas aí você faz três vezes faz esse teste com as galinhas separado para ver se a galinha também ela acaba sendo uma galinha que é ruim para a fertilidade eu não sei se no caso das galinhas é ou é o problema somente com galo né não sei é deve ter algum estudo já avançado aqui eu desconheço não conheço mesmo deve ter algum estudo já mais avançado nessa área aí vou ver se consigo achar alguma coisa tá procurar fazer umas pesquisas mas é são questões interessantes porque de repente você tem uma galinha bonita grandona né que você quer tirar raça e você acha que é o galo e de repente não é o galo de repente as galinhas né é o que eu tô falando eu acho né gente tô no achismo né e o achismo é aquele ponto de interrogação bem grande né quando você não tem não tem certeza do que você tá falando então a gente fica sempre no achismo então é isso não sei se alguém já passou por isso né se tem experiência seria muito bacana se pudesse compartilhar com a gente esse tipo de conhecimento e tem mais tem pessoas que quer guardar né deixar o conhecimento pra ela e às vezes leva até para o túmulo né mas se eu um dia fizer isso e descobrir certamente eu vou falar nesse canal aqui e certamente vai haver uma grande divergência uma grande discussão às vezes vira até briga né e a intenção não é fazer não é causar briga a intenção é trazer luz né a a luz do conhecimento né essa é verdade é por isso que eu fico tentando fazer esses teste maluco aqui tentando trazer mais conhecimento porque quando com certeza um dia eu acertar tudo isso isso vai beneficiar várias pessoas né e eu não tô falando dos grandes produtores tô falando pequenininho igual a nós igual a mim igual você tô falando de nós que somos pequeno o grande produtor o cara que já é grande tem um dinheiro ele consegue pagar ele paga tudo né ele paga fazer os exames no esperma do galo assim entendeu ele paga um uma pessoa especializada para cuidar desse setor né ele nem coloca a mão às vezes ele nem sabe como que gera um pintinho dentro de um ovo né vamos dizer assim às vezes o cara nem sabe o cara tem dinheiro o cara não se preocupa com isso né ele vai lá simplesmente ele paga ele não tem nem contato com isso aqui é nós que temos então a questão é sobre nós é sobre os pequenos como a gente melhorar nossa produção sem ter tanta perda assim entendeu se a gente perder assim e a gente poder ter um resultado melhor então aparece que estamos aqui família segue no vídeo aí e tamo junto tá é cada passo a passo fazendo melhoramento eu vou colocando aqui para nós aqui obrigado por enquanto família já voltei aqui família espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que o vídeo ajude vocês de uma certa forma né estou passando tudo aqui no detalhe vocês viram expliquei se você gostou do vídeo quiser seguir o canal misturado com coletivo compartilhar comentar tá se poder ajudar também muitas dúvidas que eu falei né ali a respeito de galinhas tal se as galinhas influenciam também a questão da tiragem dos ovos né a gente viu que a fertilidade foi baixa a questão do calor também vocês viram que a questão do calor influencia muito né uma coisa que eu já venho bater no ó Há muito tempo já nesse canal Falando sobre a questão do calor Cuidado pra não exceder o calor Não é somente Colocar ali uma lâmpada e achar que vai fazer Grandes coisas não Entendeu gente? A questão do calor é complicada A questão da umidade Pra se conseguir um resultado bacana A questão do galo São muitos detalhes Então a gente vai Aos poucos a gente vai mostrando pra vocês Detalhe por detalhe Até vocês conseguirem A gente tá aprendendo junto também Eu tô fazendo, desenvolvendo Eu fui um pouco ganancioso Vou fazer uma chocadeira Com tantos ovos Mas a gente viu que tem Algumas questões que tem que ser melhorada Por exemplo, a gente vê que tem Projetos de chocadeira De uma, duas, três, quatro Bandeja, bastante Mas aí tem que ser uma coisa calibrada Tem que ter Um certo distanciamento ali Da questão do calor Tem que ser tudo monitorado Não pode ser feito de qualquer forma Eu achava que daquela forma que eu iria fazer Daria certo Mas não deu certo Então tem muitas coisas que a gente vai aprimorando E aí o que vai fazer a gente chegar Tá num certo grau de conhecimento De conhecimento De acertos É experiência uma atrás da outra É errando É consertando os erros É errando Consertando os erros Até você chegar num resultado bacana Mas é muitos detalhes E tem coisas que a gente acaba até errando Sabendo que vai dar meio ruim Mas é assim que funciona Não é família É testando as coisas Pra ver se vai dar certo ou não Se a gente não testa A gente só vai Dando cabeçada Mas é isso Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Fiquem todos na paz Que já abençoe cada um de vocês A minha netinha tá pra receber alta Recebi o resultado hoje Minha esposa tá lá novamente no hospital Com fé em já Ela recebe alta amanhã Ela talvez ia receber hoje Mas minha filha saiu Então o médico não queria falar com ela antes Mas provavelmente receba amanhã alta Que já abençoe que ela venha pra casa rapidinho Que ela já não tá mais aguentando lá Ela é a minha arteirinha Ela quer ficar bem à vontade Bem solta E lá dentro do hospital Ela já tá já enjoada Ela quer ver os bichos Quer brincar Mas é isso Que já abençoe Que ela volte rápido Com bastante saúde Importante ela voltar com uma saúde firme e forte Que já abençoe a todos e a todas Que estão aí Nos leitos dos hospitais E a gente sabe como que é É a situação Que fica no leito É complicado Doido pra vir pra casa Mas primeiro a gente cuida da saúde Depois o resto a gente A gente corre atrás Então muito obrigado a todos Aos novos inscritos Aos antigos inscritos também Fiquem todos na paz E até a próxima Obrigado Tchau 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 Tchau